Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Joia Pereira e vamos iniciar mais um vlog aqui para o canal. Já vamos iniciar esse vlog aqui. Se inscreva no meu canal. Tô brincando, galera. Já vamos iniciar esse vlog aqui. Se inscreva no meu canal. É o Felipe Neto, né? Tá bom. Vamos iniciar esse vlog aqui. A gente já foi no centro da cidade, gente. Eu não iniciei o vlog antes porque eu saí de casa correndo. O Rafael foi levar a moto para lavar e eu tive que ir lá buscar ele, né? Vim aqui no centro buscar. Eu já aproveitei e já dei uma olhada em algumas coisinhas aí. Porque em breve vai ter muita novidade, se Deus quiser. E é isso aí. Eu não gravei para vocês porque serão coisas surpresas, né? Não vou falar nada ainda. Mas enfim, a gente já foi no centro, comprei algumas coisinhas que eu estava precisando. Daqui a pouco você vai para o cinema. E agora a gente estendo lá na casa da avó Aurora. E mais tarde a gente vai para o cinema. Você pode falar sobre o filme depois. É, não sei se o povo vai ver. Vocês vão querer spoiler, gente, do filme. Nós vamos assistir. Nós vamos assistir os Vingadores. Guerra Infinita. Guerra Infinita. Ai, estou tão ansiosa para assistir. O meu baby está ali brincando com as bolinhas dele. E é isso, amores. E conforme for acontecendo as coisas aí durante o nosso dia, eu vou vlogando para vocês. Então eu acho que é isso mesmo. Já fomos no centro, agora estamos indo na casa da avó Aurora. Então, galera, já deixo... Quando for buscar os filhotes, você mostra. É, aí depois, mais tarde, quando a gente sair do cinema, aí nós vamos ir lá buscar a moto. Porque senão, depois, só segunda-feira, né? E a gente vai pegar a sessão das 5h30. O Miguel vai ficar com o tio dele. Espero que ele fique. Espero. Um pouquinho para a gente assistir o filme. E é isso, amores. Já deixa aquele like aí para dar uma fortalecida aqui no canal. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. E na hora de se inscrever, ativa o sininho de notificações para você ficar ligadinho aqui em tudo que tiver de novo aqui no canal, tá bom? E o YouTube só está notificando as pessoas que interagem com o canal. Então, se você gosta dos vídeos aqui do canal, você precisa interagir, deixar like, comentar, compartilhar. Tá bom? Então, é isso, galera. Vamos lá acompanhar o vídeo de hoje. Carre, amor. Carre, amor. Corre, vamos fugir, vamos fugir. Ele vai chutar. Estão fugindo, Miguel. Ai, gente. Nós estamos indo lá comprar uma bola. Vamos fazer o teste se ele vai ficar com o tio dele. A gente saiu escondido dele. Estão correndo aqui para ele não ver a gente. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Para a gente assistir o filme depois. Mas eu acho que vai sim. O tio dele vai ficar brincando. De bola com ele. Ai, eu acho que ele fica de boa. Vou subidinho, hein? Você é louco? Mas é isso, amores. Amores, agora a gente voltou aqui para o shopping. Agora a gente vai lá ver o filme. Vamos assistir os Vingadores. Ai, cansei, gente. Essa subida mata. E é isso. O Miguel está lá com o tio dele. Desde aquela hora lá. O meu cunhado levou ele para a casa dele. E ficaram lá. Quando a gente sair do cinema, eu continuo gravando para vocês. Pronto, gente. Estamos saindo do cinema. Gente, o filme é muito bom. Mas dá uma decepcionada no final. Só que, né, amor? Ao todo, assim, é bem legal, né? É, vamos ver o próximo filme, né? Vamos ver o próximo, gente. É muito foda. Nossa, muito top. Adorei. Não vou dar spoilers para vocês. Quem quiser, vai lá assistir. Porque ele fica dando spoiler, né? Não é legal. Ai, agora estamos correndo aqui. Para ir lá pegar o Miguel, né, gente? Já faz um tempão já que ele está com o tio dele. A gente tem que ver se consegue ir lá pegar a moto ainda hoje, né, amor? Ai, amores. Então é isso. Eu acho que vou continuar esse vlog amanhã. Porque hoje quase não gravei muito. Porque eu só fiquei aqui na casa da avó. E só fiz isso hoje, gente. Fomos no centro, casa da avó. E fomos no cinema. Olha só. Aí amanhã, se a gente for fazer alguma coisa, eu gravo para vocês o que a gente for fazer. Ai, amores. Então é isso. Vamos ver o que vai rolar mais ainda hoje. Bom, amores. Já estamos em casa. Já tomamos um banho. E agora nós vamos jantar o que? Pizza. É pizza. Pizza. É pizza. É pizza. Gente, tô morrendo de fome. Tô com muita fome. E eu vou comer, tá bom? Depois a gente se fala. Vou mostrar para vocês depois as coisas que eu comprei lá no centro. Mas vou comer primeiro que eu tô com fome. Oi, meus amores. Ai, já é domingo à noite, gente. Eu não aparecia aqui hoje no vlog porque eu fui lá para a casa da avó do Rafael, a avó Aurora. E eu passei a tarde inteirinha lá. E fora isso, eu não fiz mais nada. E eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que a gente comprou ontem lá no centro. E é isso, amores. Eu não fiz nada de relevante assim. Eu só passei a tarde inteira lá na casa da avó. Tava ela e a irmã dela, uma tia lá do Rafael. E a gente ficou a tarde inteira lá. E só isso. E ontem também eu não gravei mais porque a gente comeu a pizza. Aí o Rafael foi dormir. Aí o Miguel acordou. Ficou acordado até de madrugada. E eu morrendo de sono lá, deitada no sofá. E o Miguel assistindo desenho. Aí eu já acordei tarde porque o Miguel foi dormir de madrugada. Aí a gente acordou. Tomei um banho, lavei o cabelo. E aí eu fui lá para a casa da avó do Rafael. O Rafael foi trabalhar hoje à tarde. Ficou a tarde inteira trabalhando. E agora chegamos em casa. E é isso, amores. Eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que eu comprei ontem. Pera aí. Bom, amores. Eu comprei esse negocinho aqui. O protetor para aplicação de máscara de cílios. Eu nem sei como uso isso daqui. Mas eu comprei porque eu sempre boco. Quando eu passo rímel no olho. Esse aqui foi R$2,50. Comprei esse pó aqui da Quirave para eu testar. Ele é um pó de cor 4 tons acima da minha pele. Comprei para fazer contorno. Vamos ver se é bom. Comprei esse bronzer aqui. Achei super bonito. Isso daqui são coisas que eu não tinha, gente. Por isso que eu comprei. Comprei um pó compacto, né? Na minha cor mesmo. Aí, comprei aqui. Um corretivo líquido da Ruby Rose. Naked. Comprei mais claro que o meu tom de pele. É o L1 esse aqui. Comprei aqui uma caneta delineadora da Ruby Rose. Também. Um delineador, né? Esse aqui não dá para abrir com uma mão só, não. E comprei esse batom aqui também da marca Quirave. Comprei para testar para ver se essa marca é boa. Porque é muito baratinha. Achei linda a cor desse batom. Então, amores. Essas foram as comprinhas que eu fiz ontem lá no centro. São coisinhas que eu não tinha. Eu ainda quero comprar um iluminador, gente. Porque eu não tenho iluminador. Deixa eu arrumar minha tiara aqui. Porque hoje eu só lavei o cabelo. Não sequei. Aí ficou uma coisa ótima, né? Como vocês sabem. Só de que ficou liso. Não ficou... Só esses cabelinhos aqui. Mas, enfim. Eu quero comprar um iluminador ainda. Quero comprar algumas coisinhas que eu ainda não tenho. Porque eu quero gravar uns vídeos bem legais, assim, de maquiagem para vocês. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Não, assim, não. Está um vlog completinho de tudo que eu fiz. Porque eu fico com vergonha de gravar perto da família, assim, sabe, gente? Um par de pessoas que eu não conheço, eu não ligo. Mas perto de familiar, eu morro de vergonha de gravar. Então, eu passei a maior parte do tempo na casa da avó. Então, vocês me perdoem, tá? E é isso, amores. Eu só queria compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente passou esse final de semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like aí para dar uma fortalecida aqui no canal. Quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. E na hora de se inscrever, ativa o sininho de notificações para você ficar ligadinho em tudo que tiver de novidade aqui, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.